Música Olá você que está assistindo o AmazonSat, começa agora o programa mais gostoso do canal. E hoje a gente vai fazer uma receita de escondidinho de pirarucu, né Inês? Escondidinho caboclo, que é o escondidinho de pirarucu. Essa daqui é a Inês, é uma entrevistada de hoje, ela vai me ensinar os ingredientes e o passo a passo da nossa receita de hoje, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre os ingredientes que vão nessa receita. A gente vai correndo um pouquinho com isso aqui, porque são muitos ingredientes, eles são muito legais e elaborados. Então vamos falar? Vamos lá. Então vamos lá, me conta. Esse aqui é o purê de macaxeira, que é uma macaxeira bem regional, né? Ingredientes regionais. Como é que tu fizeste esse purê? O purê de macaxeira. Limpar a macaxeira, depois eu cozinho ela com um pouquinho de sal já, aí eu bato ela no liquidificador com leite, leite líquido, azeite e um pouco de sal. Tá. Só isso. O pirarucu desfiado. O pirarucu seco, desfiado, é, pirarucu seco, dessalga ele, depois eu coloco ele pra cozinhar, depois eu aço e desfio ele, depois fundo francês, com cebola, refogar ele com cebola, cheiro verde, tomate, azeitona, pimenta de cheiro, que vai ficar do jeito que ele tá aqui, né? Então ela falou que antes ela assa. Por que você assa antes, Leite? Conta pra gente. Porque se eu deixar ele só cozido, só cozinhar e pra temperar, ele vai ficar uma, o pirarucu vai ficar uma consistência meio pastosa, que não é o que a gente quer, a gente quer ele o pirarucu mais soltinho. Nem quando a gente for refogar ele não dá uma secadinha, não, ele tem que assar. Não, ele tem que assar pra ele poder ficar assim, tipo uma farofinha, pra poder ficar assim. E tem que ser o de salgado, né? De salgado. Tá. E a banana? Aí a banana pacovan frita, o creme de leite, pra acrescentar o purê, o queijo coalho, que é o que vai dar uma liguinha no purê, no escondidinho. Sabe, Inês, deixa eu te falar, a gente já fez algumas receitas aqui no Sabores, e as pessoas elas ficam falando, o queijo coalho é o queijo da nossa região, né? Mas as pessoas elas reclamam um pouquinho que o queijo coalho não derrete muito bem. Sim, na nossa receita ele vai derreter bem, né? Ele derrete por quê? Porque o purê, ele vai bem quente. E é o primeiro ingrediente que vai, todos eles vão quente. Então, quando eu começar a fazer a receita, o purê, vou acrescentar o purê de tucumã ao purê de macaxeira. E quando eu for montar, o primeiro ingrediente que eu coloco é o queijo coalho. Que até eu terminar todos os ingredientes, ele já tem dado aquela derretidinha. Entendi. Aqui eu faço ele picadinho, mas ele pode ser ralado. Quem gostar dele mais, eu posso ralar ele e aí ele vai ficar... Ralado ele até derrete mais rápido, né? É, mais rápido. Então tá. E ela tava falando dessa farofa de pão, né, Inês? É, a farofa de pão é... Não é a farinha de rosca? Não é a farinha de rosca. Conta como é que tu fizeste. A farofa de pão é o pão francês. Eu bato pão francês, normal, fresquinho mesmo, no liquidificador. Uma colher de manteiga na frigideira e faço a farofa até ela ficar douradinha nesse ponto. Só isso. Ela vai ficar crocante. Isso. Só que bem menor. Isso. Aí ela tava falando também do purê de tucumã. O purê de tucumã. Purê de tucumã. Gente, você já viu isso na sua casa? Eu nunca tinha visto até hoje o purê de tucumã. Só que ele fica mais difícil de comer, de mastigar. Aí eu bati ele no liquidificador pra ver como ficava. E deu um sabor bem diferente ao purê de macaxeira. É mesmo? Tu mistura ele com o purê? Aí eu misturo. Aí dá um sabor. O da macaxeira com o tucumã fica um sabor bem diferente. Entendi. E como é que tu faz o purê de tucumã? As lascas de tucumã no liquidificador, azeite e um pouco de sal. Só isso. Um pouquinho de sal, né? Gente, eu dei uma provadinha. Fica um gosto bem diferente, assim, né? Eu gosto do tucumã, mas ele é muito interessante. Eu gostei. Eu quero ver como é que ele fica com o purê de macaxeira, né? Fica muito bom. Tá, e como é que a gente vai fazer a montagem disso? Vou levar fundo francês com cebola. Fundo francês que tu fala o que é? É o mirepoin? É o antigo refogado que a gente fala. Tá. É o refogado, né? E o que vai nesse funcionário? Cebola. Cebola. Cebola e alho e o azeite ou a manteiga. Nesse caso eu uso a manteiga. Ou a manteiga. Isso. Aí eu uso a manteiga. E agrega, né? Um saborzinho mais gostoso. Fritadinha na cebola com a manteiga. Depois eu acrescento o purê de macaxeira. Misturo com o de tucumã. Aí uma pitadinha de sal. Pouco mesmo, porque o pirarucuji já é salgado. E a gente tem que ter o máximo de cuidado com o sal. E aí depois é só montar. E essa banana frita? Agora que eu me toquei. Ela vai com canela e açúcar ou é só a banana frita? Não, só a banana frita. Tá, ela não é adocicada, viu gente? É, porque ela tava madura, né? É, madura ela fica... Então ela fica... Pouquinho doce, é. Aí, o que mais que vai lá montar? Aí eu vou montar purê, uma camada de purê. Queijo coalho, pra derreter, né? Pra ele ficar bem quentinho. O queijo coalho. O pirarucu, a banana. Colocou isso, mais uma camada de purê. Aí vai em cima a farofa crocante, a farofa de pão. E aí forno? Do jeito que ele tá aqui, não precisa. Ele já tá quentinho, não precisa ir pro forno. Não precisa ir pro forno, eu não sabia disso. Eu achei que ia pro forno. Ele não precisa ir pro forno. Olha só, gente, que prático, né? Não se esqueça, papel e caneta na mão, que no próximo bloco a gente já volta com a receita.